Fala Recruzas da HakiHunt! Tudo beleza? Red Mason na área, com mais um episódio de Zero Project Mega Man X3 Aqui pro canal HakiHunt E vamos continuar, e ta dando lag cara Coisa chata, terceira vez Tá, seguinte, essa fase é o conhecido Boss Rush Exato, eu acho que eu só vou fazer essa fase Nesse vídeo eu só vou fazer essa fase Não pra facilitar, porque eu quero deixar a última fase É a última fase como final Eu não quero, é porque depois dessa eu tenho mais uma Então é, eu quero deixar essa fase como final O que vai ser bom O que vai ser bom E também tem uma par de boss pra derrotar, então acho que vai até passar do tempo É, vamos coger aqui do direito pra esquerda E aí, calma aí E aí, ah, ah Ah, ele... olha só... E aí E aí E aí Toma Cara, está dando uns lag aqui Meu Deus E aí 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 Ei E aí E aí E aí E aí Pá E aí E aí E aí A Vamos para cá. Crunch pro Alcoish. A fraqueza dele? Ahn... Caralho, foi bom ver. Eu acho que é a Troy Edithander. É, a Troy Edithander. Cara, dá uns lags. Que meu deus. Um ac Ahn, não vai ser exato. Pegou sem querer. Cara, tá mudando muito lags, sério. Eu acho que vou reiniciar o PC depois de que eu gravar isso aqui. É, mas eu não vou ter esse problema algum dia. Isso não acontece direto, mas eu acho que não vai acontecer direto, porque minha PC é bom. Eu não sei o que postar aqui, então. Vamos ver. Ah, o Toxic Shia Horse. Vamos lá. Frost Shield. Ah, cacete. Ah, que trouxe. Tá. Vamos lá. Beleza. Espero que continue another lag. O estranho é que tá dando lag só nos bosses. Ah, tá. Ah, beleza. Chance de sobrevivência maior. Maior. Deixa um tirinho só. Não fique... Não destrua alguma coisa. Pelo amor de Deus. Ah, tá. Eu não me lembro qual é qual é qual, então. Ah, o Tunel Arena. É o... É o... Aste Burst. Ah! Olha que safado! Troll! Ah, ainda bem que eu sou poto fraco. Não... Chupa de novo. Ah, meu Deus. Ele foi dar uma investida. Toma. Beleza Fortunerina faça Ele sempre foi Vamos lá Isso aqui vai ser meio chatinho Mas enfim Acho que aqui é o Graft Beetle Ray Splasher A minha arma favorita Eu não sei, eu gosto dessa arma Ha! Acertei Oh! Tô com a A Ray Splasher Ray Splasher Ray Splasher Não mexa luz essa arma 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 Não mexa luz Não mexa luz essa arma De longe De longe Toma Vamos lá Eu só vou só fazer esse vídeo Como eu já disse né Porque E o E hoje o dia vai ser meio corrido pra mim Porque hoje eu fiz tanta coisa E ainda tenho que gravar dois vídeos Porque senão meu canal fica Esquecido Acho que sábado vai fazer uma semana Que eu não posso nada Se eu não pegar nada Vamos lá Sorte que o único trabalho que eu tenho pra fazer De escola É só pro dia 26 Então vai demorar bastante Esse é o padrão dele Ele É Ponto fraco Quando você usa ponto fraco É Você Atira nele Ele 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 solta Os Os Três Coisinhas de choque O O O O O O As O O O Pronto Tá Tui Tá Não sei o que eu tô fazendo Mas Vamos lá Vamos lá É Tá Agora é Ah Você Eu já disse que eu te odeio Eu gosto da música da sua fase A música da sua fase Mas de você eu não gosto Sinto muito Eu recomendo você ficar perto da bola É porque aí quando a arma acabar assim já pode usar outro em seguida Vamos lá O boss rush desse jogo não é muito difícil Ah safado Agora morre Calma aí Calma aí Vamos lá Agora só falta você E a única arma que eu não usei Foi a Parazic T-Bomb E a T-Bomb E o boss fraco contra essa arma É o túnel urbano Nossa o túnel urbano não O Blizzard Buffalo E aí E aí E aí Ai! Ah, tá. Ai! Faz isso não, amigo! Beleza! Eu brinquei demais. Ah! Uma vida! E... Eu vou dar um pequeno corte e... Já volto rapidinho. Fala, aprendizes! Voltei. Ou, recrutos. Não sei, estou um pouco confuso. Não sei, estou um pouco confuso. Ah, beleza. Vamos continuar aqui. Agora, se eu não me engano, a gente vai fritar o Doutor Doppler. Ai! 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 Tá, isso não vai dar certo. Ai, que susto! É! Doutor Doppler. É... Fala muito! Minha! Calma! ... Tá! Quando ele ficar parado assim, não ataque ele, senão ele vai usar uma técnica regenerativa. Então eu recomendo vocês, espera ele usar esse dash de fogo dele e atacar, que aí você já pode usar logo os 3 ataques. Não é muito difícil a batalha se você tiver uma estratégia boa, quando ele estiver fazendo essas esferas também vale. Beleza, ele não morre, ele só fica machucado. Então é isso aí, aprendiz. Eu só quis trazer pouquinho mesmo, porque a próxima fase já é a final, então para não passar o limite, para evitar passar o limite, vou deixar a última fase e os créditos por último. Mas eu acho que vai passar o limite mesmo assim. Então é isso aí galera, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o final temos mais projetos, temos ainda Pokémon Light Platinum, feito pelo Legion Wing. E em breve vai ter um novo recruta, um novo integrante do time. Então é isso aí galera, eu sou o Red Mage, um abraço e até a próxima. Valeu, Falouz.